30 minutos de jogo, 4x0 CRB, eles querem que eu diga o que? Diga aí, porque meu amigo, eu vou falar para você um negócio, já falei 200 vezes isso e vou falar de novo, eu quando tiver que elogiar e que fazer festa, eu vou fazer, eu sou torcedor, eu sou apaixonado pelo Vitória, agora, quando tiver que bater, que criticar, eu vou fazer minhas críticas, porque eu não sou torcedor de treinador, eu não sou torcedor de jogador nenhum, eu não sou torcedor de diretoria, de ninguém, eu sou torcedor aqui, no Esporte Clube Vitória, eu torço para esse clube, tá certo? E a partir do momento que eu vejo uma torcida apaixonada, cara, apoiar o time, viajar, sabe? Mais um gol, 5, vocês querem que eu diga o que, velho? Torcida vai lá, torcida apaixonada, apoiou, fez festa para o time entrar apático, o que o Vitória teve hoje foi um surto apático, surto apático, um jogo para esquecer, o treinador toda hora mexe no time, rapaz, toda hora muda o time, eu não estou culpando só o treinador aqui não, o time no primeiro tempo foi uma vergonha, foi desastroso, não só tecnicamente, mas também na vontade, no ímpeto, que zorra é essa, velho? Isso é sacanagem, bicho, isso é sacanagem, um time que se preze, um time que quer subir, quer ser campeão, jamais pode tomar uma goleada dessa, jamais pode tomar uma goleada dessa, olha, eu acho que amanhã, segunda-feira, não é folga para merda nenhuma de ninguém, tem folga, mas não, acabou o negócio de folga, é um absurdo, o que eu vi hoje foi um absurdo, negócio de oba-oba tem que ser do torcedor, não pode ter oba-oba com jogadores não, com comissão técnica não, Vitória parece que já subiu, que já foi campeão, salto alto, salto alto da zorra, rapaz, treinador que muda o time toda hora, que desgraça vem o Thiago Lopes, poxa! Pô, não quer que eu fique chateado, pô? Invenção, ficar inventando o Thiago Lopes, toda vez é isso, pô! Pô, você tem o Wellington Ney, você tem o Mateuzinho, tem que botar o Thiago Lopes? Toda hora muda o time, toda hora mexe no time, não tem uma consistência, sacanagem, velho, sacanagem, não dá para aceitar isso aí não, pô! Pode perder jogos, não estou dizendo que não pode perder jogos, que não vai perder, que não vai oscilar, vai tomar cinco! Pô, estou puto, velho, estou puto, estou chateado mesmo, mas um jogo para você disparar, para você seguir lá na frente com fogo, o time entra, sabe? Como se tivesse ganho de salto alto, uma má vontade desgraçada para jogar, vai tomar banho, rapaz! Não tenho compromisso com jogador nenhum, não tenho compromisso com técnico, com ninguém! Meu compromisso é com vitória, eu não vou deixar de falar o que eu penso nunca! Todo mundo sabe que eu faço minha festa, que eu fico no Oba-Oba, eu faço chacota, eu faço resenha, faço o mesmo, eu sou torcedor, não é nenhum crime eu fazer isso! Agora, o jogador entrar desse jeito, pô, hoje era decisão, pô! Hoje é dia de decisão para decidir jogar pilhado, entrar com vontade, com raça, com disposição, mas não, é um surto! E já aconteceu isso em outros jogos, já aconteceu isso em outros jogos, tá? E a gente acaba se convencendo, olha aí, vai tomar banho, velho! É banho de corno aí, fazendo chacota agora, vai tomar banho, rapaz! Vai tomar banho! Merda, desgraça, bicho! Fico puto, velho! Como é que pode isso, velho? Me diga aí! Tomar seis do CRB, rapaz! Nem sei se tá seis, me disseram aqui, gritaram aqui! Pelo amor de Deus, pô! Time entrar desse jeito, pode perder, perde um, perde duas, toma seis! Torcedor foi lá, pô, viajou, gastou dinheiro, vai voltar de madrugada pra trabalhar amanhã, e o time entrar desse jeito, recebendo com 20 dias de antecedência o salário, tudo certinho, tudo em dia, bicho, tudo certinho! Isso é sacanagem, pô! Torcedor do Vitória não merece isso que aconteceu hoje! Amanhã tem que ter reunião! Reunião a portas fechadas, lavar roupa suja e acordar, caramba! Tem que acordar, rapaz! Poxa! Dia bom, rapaz, pra você coroar uma liderança! Sabe? O time tem tudo aí pra buscar o título, buscar o acesso, fica dando mole, vacilando, dando sopa pro azar! Já disse, não tenho compromisso com jogador, com técnico, com diretoria, com ninguém! Meu compromisso é com vitória! E o que eu vi hoje foi um surto apático, sabe? Vitória irreconhecível dentro de campo! Vou falar merda nenhuma de tática, não! De técnica nenhuma, não! Faltou vontade! Vontade! Jogador que tem vergonha na cara aqui! Pra não perder um jogo de seis, rapaz! Vai tomar banho! Desculpa aí, torcedor! Desculpa meu desabafo aí, minha revolta! Que nada, rapaz! Eu tenho direito, não é nenhum crime eu fazer festa! Não é nenhum crime eu comemorar, eu ficar no meu uba-uba, fazer resenha, chacota! Agora, jogador entrar desse jeito? Treinador que toda hora muda o time? Onde foi que seu Léo Codé viu Thiago Lopes jogar bola? Onde foi? Que nada, rapaz! Torcedor não é otário, não! Torcedor não é otário, não! Viu? Eu não queria estar na pele de quem foi pra lá! Eu não queria estar na pele de quem tá em Maceió agora! Eu não queria, não! Sacanagem, rapaz! Sacanagem com o torcedor que foi pra Maceió! Isso não se faz! Tomar a goleada dessa, rapaz! E não venha pedir desculpinha depois do jogo, não! Desculpinha o caramba! No mínimo, tinha que jogar bola! Entrar com disposição, com vontade, com raça! Time N1, mais medíocre que seja, tomava seis, rapaz! Isso é safadeza! Merda! Música Legenda Adriana Zanotto